Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História com no início da podcast de outubro e professor. E feche bem as escotilhas do navio antes de dar play nesse Nerdologia sobre a história dos submarinos. A maior parte do planeta Terra é coberta de água, cerca de 70% do total. Por isso que ele é azul visto do espaço, e a imensa maioria dessa água toda está nos oceanos. Desde o início da civilização humana, os mares servem para os propósitos práticos, como o comércio e a pesca, e também possuem imenso impacto cultural. Divindades dos mares, histórias épicas, mitos e uma grande curiosidade pelo que existia na vastidão dos oceanos. E isso inclui o que está debaixo da superfície. E o primeiro registro de um equipamento de mergulho tem 2.400 anos, com Aristóteles relatando o uso de um sino de mergulho rústico, usando caldeirões acima da cabeça. No século seguinte, muitos desenhos e hipóteses para o submarino serão desenvolvidas, até por Leonardo da Vinci, mas só em 1620 que algo parecido com o submarino será construído com sucesso. Um irlandês chamado Cornelius van Drebbel, baseado nos cálculos de um matemático escocês e financiado pelo rei da Inglaterra, juntou dois pequenos barcos revestidos com couro, equipados com um leme, uma escotilha e quatro remos. Sim, o motor do submarino era a força dos braços dos tripulantes. Para submergir e emergir foram usadas bexigas de porco, que eram enchidas e esvaziadas com água. O oxigênio vinha de tubos que iam até a superfície. Segundo relatos, o terceiro protótipo chegou a navegar 10 quilômetros, em uma profundidade de 4 metros, no rio Tamiza. Nos próximos 240 anos, diversos outros modelos de submarinos seriam tentados, alguns mais ou menos esquisitos que os outros. A primeira tentativa de uso em combate foi com o que se chamava tartaruga em inglês, na Revolução dos Estados Unidos. Inventado por um cara chamado David Bushnell, o tartaruga era um ovo de madeira onde cabia uma pessoa, que tinha que girar uma manivela como força motora. E ele, supostamente, foi usado para colocar explosivos embaixo de navios ingleses. Mas não existem provas desse evento e, de qualquer jeito, as bombas não teriam funcionado. Em 1800, foi inventado o antepassado dos submarinos atuais, por um inventor de Nova York a serviço da França. O Nautilus era feito de cobre de ferro, de uma vela para quando estivesse na superfície, 6 metros e meio de comprimento e controles de direção e de profundidade modernos. Sua força motora também era manivela, com dois homens. Em testes, ele chegou a afundar um navio, mas os franceses acharam que era uma arma suicida, muito arriscada para os tripulantes, e desistiram. Você já ouviu o nome Nautilus antes? É o nome do submarino da obra 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verne. Como já falamos no Nerdologia sobre a história da exploração espacial, a cultura e as obras de ficção afetam as ideias de um determinado período, inspirando cientistas e pesquisadores a inovarem na vida real. O fundo do mar ainda é pouco conhecido pelo homem, e a curiosidade sobre seus mistérios e descobertas é um dos temas da obra de Júlio Verne. Embora o nome Nautilus seja anterior, Verne se inspirou um submarino de sua época para o livro, o primeiro submarino que não precisava de força manual, o Plongan, de 1863, que significa mergulhador, e que tinha 43 metros de comprimento, e é considerado o primeiro submarino moderno que existiu. E vocês já viram que é claro que o ser humano iria olhar para um submarino e pensar não somente em explorar o oceano, mas também em como explodir os outros com ele. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, um submarino confederado com oito homens, movido a manivela, afundou um navio federal com um torpedo de mastro. Dos 160 tripulantes, cinco morreram. A questão é que um torpedo de mastro é basicamente cutucar um navio com uma bomba. A explosão foi perto demais do submarino confederado, que afundou um pouco depois. A primeira vez que um navio foi afundado por um torpedo autopropulsado foi só durante a Primeira Guerra Mundial, quando um cruzador britânico foi afundado por um submarino alemão. As guerras mundiais foram de vital importância para o desenvolvimento dos submarinos, tanto na tecnologia, como visto ao compararmos um submarino de 1914 com outro de 1944, quanto na estratégia de uso. Os alemães, em ambas as guerras, usaram os submarinos como forma de afundar navios mercantes e bloquear as ilhas britânicas de seu comércio e suprimentos. Além disso, eles foram usados como guerrilheiros do mar, para o fundamento de navios capitais, maiores e mais caros de serem construídos. Os principais combates com submarinos ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, e a tensão psicológica de passar semanas debaixo d'água em combate teve grande impacto cultural, com livros e filmes, como o Barco, um filme alemão que foi indicado a seis Oscars. De uma novidade, no início do século XX, os submarinos passaram a ser uma arma importante para todas as potências do mundo. E, desde a Segunda Guerra, o modelo diesel elétrico é a principal forma de propulsão de um submarino. Enquanto o submarino está na superfície, ele é movido por um motor a diesel, que carrega as baterias elétricas usadas quando o navio está submerso. Um motor a diesel funciona por combustão, precisa de ar, não pode ser ligado debaixo d'água, onde todo o ar é necessário para coisas mais importantes, como a tripulação poder respirar. Isso quer dizer que um submarino convencional precisa constantemente subir até a superfície, ficando exposto. Uma forma de contornar esse problema seria colocar um gerador de energia independente de ar dentro dele, tipo um reator nuclear. Parece coisa de doido, mas fazem isso. Em janeiro de 1954, exatos 65 anos atrás, foi lançado o primeiro submarino nuclear da história. Adivinha o nome? Nautilus, que hoje é um navio-museu. Um submarino nuclear pode ficar meses debaixo d'água, mesmo em altas velocidades, e seu alcance só é afetado pelos limites humanos da tripulação. Como um equipamento caro e de tecnologia sensível, hoje apenas seis países possuem submarinos nucleares. E é claro que tivemos vários incidentes com submarinos nucleares, desde acidentes por causa do reator diretamente, até afundamentos em que o material radioativo tinha que ser retirado, como no caso do submarino russo Kursk, que afundou em 2000 com 118 tripulantes. O risco de acidentes nucleares, entretanto, é considerado pequeno, e a importância estratégica desses navios acaba superando o risco, já que eles podem atingir um inimigo em basicamente qualquer lugar do mundo, e hoje em dia ainda carregam mísseis com os givos nucleares que são lançados debaixo d'água. Eles eram parte essencial da estratégia soviética durante a Guerra Fria, contra a frota dos Estados Unidos muito maior. Vocês podem ter visto isso no filme Caçado Outubro Vermelho, baseado num livro de Tom Clancy que, além de escritor de ficção, era um expert real em submarinos. Ah, e submarinos nucleares também rendem fotos legais no Polo Norte. E a importância militar dos submarinos acabou contribuindo para o desenvolvimento de submarinos civis e de pesquisa. Logo após a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos os Batiscafos, submersíveis e especiais para grandes profundidades. As quatro vezes em que o ponto mais fundo do mar foi alcançado foram com Batiscafos. Os pioneiros do seu desenvolvimento foram dois pesquisadores e exploradores franceses, os Picard, que inspiram o explorador do século 24. Hoje, além de importantes pesquisas submarinas, existem até submarinos de passeio. No Brasil, os primeiros submarinos da marinha foram os FOCA, em 1914. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que constroem submarinos, como os baseados em um projeto alemão. Por meio do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, de 2008, o Brasil hoje está construindo seu primeiro submarino nuclear. E, caso você vá ao Rio de Janeiro, você pode prestigiar um submarino museu brasileiro, o Riachuelo. Nos comentários do Nerdologia sobre História no filme Gladiador, perguntaram se é verdade mesmo que os romanos não usavam estribos, ou se seria uma brincadeira. Sim, era verdade. Falamos um pouco da origem dos estribos no Nerdologia sobre Animais de Guerra. Muitos perguntaram sobre as batalhas navais no Coliseu. A recriação de batalhas navais para entretenimento eram chamadas de naumáquia, literalmente combate naval em grego. Inicialmente, elas eram feitas em áreas artificialmente alagadas, ou lagos, como o Lago Fucino, que não existe mais. A primeira naumáquia no Coliseu foi no governo do Imperador Domiciano, por volta do ano 85. A questão é que o Coliseu foi modificado posteriormente, então, os mecanismos que existem hoje não possibilitam sabermos como isso era feito. Uma arena em Verona fornece algumas dicas. Ela possui um profundo poço central, que é ligado ao rio que cruza a cidade e ao aqueduto que abastecia a região. As naumáquia em arenas fechadas como Coliseu eram, obviamente, bem menores do que as realizadas em lagos, muito mais uma representação do que uma batalha de verdade. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre submarinos e até a próxima.